Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com.br. Participe! Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS e o Ministério da Saúde lançou a campanha A AIDS não tem preconceito, previna-se. O público-alvo são os jovens gays de 15 a 24 anos. O boletim epidemiológico AIDS DST, divulgado esta semana, mostrou que entre esse grupo, a infecção cresceu 10% nos últimos 12 anos, na contramão do que tem acontecido nesta faixa etária como um todo. No ano passado, para cada 16 homossexuais dessa faixa de idade, vivendo com AIDS, havia 10 heterossexuais. Em 1998, essa relação era de 12 para 10. Em relação à taxa de mortalidade, a queda foi de 17% no mesmo período. Mas que as pessoas não se enganem, a AIDS ainda mata e o número ainda é elevado. No ano passado, foram registradas no país quase 12 mil mortes provocadas pela AIDS. O diagnóstico precoce é fundamental para o controle e o tratamento da doença. Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição do vídeo Jovens com HIV Sonhar é Possível, da série Histórias Positivas, realizada pelo Ministério da Saúde. São nossos convidados no programa de hoje, Dirceu Greco, diretor do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde e Antônio Lisboa, vice-presidente do Grupo Arco-Íris. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos então ao vídeo. Bem, meu nome é Samir e desde os 20 anos de idade, em 2005, eu vivo com HIV. Eu sou Felipe, tenho 28 anos, me descobri soropositivo no ano de 2006. Quando eu recebi o diagnóstico foi bastante difícil, isso foi em 2003, eu tinha 15 anos. Bom, eu sou a André, eu vivo com HIV e AIDS há 16 anos. Meu nome é Cristiano, tenho 23 anos, me descobri soropositivo no ano de 2006. Meu nome é Everton, eu tenho 17 anos, eu descobri que eu sou soropositivo há mais ou menos 4 anos. Quando a gente recebe a notícia do HIV, independente de ser adolescente ou não, você amadurece mais. Quando eu peguei o meu diagnóstico de soropositivo, a imagem que me veio à cabeça foi uma cortina sendo fechada para o futuro. Eu não consegui ir além. O grande trabalho e a minha grande luta foi fazer a mim mesmo acreditar que era possível ainda sonhar. E a rebeldia que eu ainda tenho, eu acho que ninguém deveria perder. Só tem que focar ela para o lugar certo. Porque quando você é rebelde sem causa, não faz sentido mesmo, não. Eu vou escutar rock, fazer isso aqui e lá porque eu não gosto do mundo. Isso aí não vai mudar nada não. Agora se eu não gosto do mundo, se você está a fim de mudar, vai fazer as coisas então e para de ficar reclamando. Isso aí você está focando, redirecionando a rebeldia para uma coisa que presta. Que é preciso a mobilização, que é preciso se transformar, tanto pessoalmente quanto o outro, a comunidade. Porque isso é ser agente da própria história e não deixar que a vida, que a história que é construída nos leve de forma razoável, de forma mecânica. Mas não, que nós sejamos o centro da nossa própria história. Você é obrigado a ter mais responsabilidade, a se cuidar mais. Hoje a minha condição de saúde é muito melhor. Eu me preocupo mais comigo, com a minha saúde. Eu faço atividade física constantemente, eu me alimento melhor. Hoje eu bebo, bebo, mas muito pouco socialmente, de vez em quando. Eu levei uma vida normal, sempre dancei, sempre gostei de tomar cervejinha também, sempre gostei de sair com os amigos. Eu falo a verdade, gente, eu não gosto de malhar, eu prefiro ficar escutando Britney Spears, que eu gosto bastante, ficar dançando, ou praticar o esporte, andar de bicicleta, essas coisas. Porque malhar é bem chatinho. Vivo normal, trabalho, estudo, penso em fazer faculdade, penso não, vou fazer faculdade. E a gente vai abrir um negócio junto. Aí embaixo vai ser a firma dele lá e o meu vai ser a clínica de massoterapia. Eu também estou a fim de querer fazer um curso. Você que é jovem, você tem que olhar para frente e falar, eu tenho, vou continuar tomando meu remédio, vou continuar tratando da minha saúde. Eu tenho ótimos amigos que sempre me apoiam. Eles me deram força, apoiam bastante, para eu também continuar tomando meus remédios e vencer nisso. Então, o meu remédio da noite, ele costuma dar alucinações. Mas eu nunca deixei de tomar eles. Foi difícil? Foi. Na fase experimental? Foi. Às vezes eu subia de ônibus para a escola. Muitas vezes eu passei do ponto. Muitas vezes, tem uma vez que eu cheguei para a garagem do ônibus, eu dormi dentro do ônibus. Quando eu vim, acordei, eu perguntei, ô moça, onde eu estou? Estou na garagem. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para voltar? Aí os caras me dão a carona. Eu troquei o medicamento quando descobri que estava grávida. Eu fazia uso de uma combinação há cinco anos já. E aí agora eu troquei. E eu aderi muito bem a esse novo esquema. Estou super bem. Meu CD4 aumentou. Não tive nenhum problema de efeito colateral. Depois de alguns meses, os efeitos colaterais passaram e eu consegui adaptar com o remédio. Faço uso de antirretrovirais desde 2007. E no começo, para mim, foi um pouco difícil. Eu tive muito medo de como seria a reação da família, da pessoa que vive comigo. Eu tenho um relacionamento já há cinco anos. Eu não quis contar para a minha família a princípio. Mas com o tempo eu percebi que valia muito mais a pena contar para aquelas pessoas que eu realmente gosto do que não contar. Porque ao contar para essas pessoas que me amam, eu sabia e sei que elas estariam ali para me apoiar. E graças a Deus a minha mãe estava comigo. Ela olhou para mim. Na hora foi um desespero muito grande. Mas ela olhou para mim e ela disse que eu jamais vou deixar de te amar. Eu nunca vou deixar de te amar por conta disso. E nem seus irmãos também irão deixar de te amar por conta disso. A diretora da minha escola sabe que eu tenho... Eu tenho alguns professores que sabem que minha mãe deixou aberto. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou. Então, eu decidi contar para a minha família e para os meus amigos. Mas eu também sabia que essa notícia não é uma notícia muito fácil para ninguém. Eu digo com convicção que não é a pior coisa, não. Mas também eu sei profundamente que não é fácil, não. Mas se você tiver fé e determinação, você consegue superar esse tranqueiro. Você vai viver uma vida normal. Você vai viver... Você vai fazer tudo o que você fazia novamente. Você só vai se cuidar mais ainda. Mais um pouco. Além do que você já se cuidava. E bora para frente. Estou bem. Estou vivendo. Entendeu? Então tem coisas muito piores do que a AIDS. Como todo mundo fala, ah, descobriu que tem AIDS e vai morrer. Não. A gente mesmo conhece pessoas que já tem AIDS há 20 anos e estão aí, estão vivas. E hoje, se eu falo que minha vida é melhor do que era antes, é porque o HIV me mostrou isso. Me mostrou que a vida tem um valor muito maior do que, na verdade, eu achava que tinha antes. A mensagem que eu deixo é para os jovens que descobriram, procurarem ajuda, não deixar de conversar. Você tem que ser uma pessoa comunicativa, expressar seus sentimentos. O HIV, na verdade, mais do que a mensagem da morte, foi a mensagem do valor da vida. Para valorizar a minha vida. Para me mostrar que, poxa, olhe para você. Olhe para tudo que você fez. Será que você deu valor para a sua vida em todo momento, na sua caminhada? Bom, vamos à nossa conversa. Nós vimos aí jovens falando que sonhar é possível, é possível tocar a vida bem, mas também falando de dificuldades. A impressão que a gente tem é que muita gente nova, a galera nova, não viu a cara mais dura da AIDS, não teve esse contato e acha que, às vezes, é mole, não se cuida. Vocês acham que houve uma banalização, há um relaxamento geral em relação ao uso de camisinha, de prevenção? É, é difícil analisar, mas tem várias variáveis que a gente pode pensar nelas que pode explicar parcialmente. Uma delas é essa, as pessoas não viram a parte mais dura da epidemia, na época não havia tratamento, até 1996, mais ou menos. A outra é não ver pessoas que têm visibilidade morrendo. Já há anos não se ouve falar das pessoas que apareciam na televisão, no rádio. Os artistas, né? Mas as pessoas continuam morrendo, como você bem mostrou no início da reportagem, 12 mil casos por ano. É muito alto, né? É muito alto para pensar que o acesso ao medicamento está aí. Então, nós vamos falar nisso depois sobre tratamento. E a outra, realmente, é a banalização, nem sei se é do não uso da camisinha, mas é talvez a banalização do acesso ao sexo. Quer dizer, a facilidade, a banalização do sexo pode ter facilitado que com isso você tenha mais parceiros. E, no fundo, talvez aí eu concordo com você, inconscientemente, falar se aconteceu alguma coisa comigo, existe tratamento. Mas é inconsciente, porque as pessoas têm que lembrar que o tratamento, como já foi bem comentado pelos todos conhecidos nossos, né? Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Toma medicamento para a vida inteira, que você não sabe o que vai acontecer depois de muitos anos. Tem que ter uma adesão muito séria, isso é importante discutir, eles falaram isso muito bem, né? Com adesão, você controla a infecção. Mas é lembrar que as pessoas que tomam 15 dias de antibiótico, as pessoas com HIV vão tomar medicamento para a vida inteira. Acho que é um conjunto de situações, nós temos a capacidade de tentar mudar isso, né? Mudar juntos. Antônio, o que você acha? Então, eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção, a apresentação dos nossos jovens, todos eles já têm uma história de superação. Todos eles já superaram o seu diagnóstico e estão tocando a sua vida de uma forma até mais positiva. Mas tudo isso faz parte de um processo que nem todas as pessoas conseguem atingir. Então, assim... E que é doloroso, né? Exatamente. Então, muitas pessoas se perdem nesse meio, não atingem esse nível e chegam até a morrer. Então, assim, a AIDS, ela é uma doença que ainda não tem cura e ela mata, ela continua matando. É tanto que os dados estão aí para todo mundo ver. O que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas, elas acreditam que o medicamento é a salvação. E não é. O medicamento é um paliativo. Então, é um paliativo para que as pessoas continuem a viver, mas ela continua com a AIDS, né? Então, assim, e viver com a AIDS, tomando medicamento, requer muita determinação e muita disciplina. Agora, vocês lá no Arco-Íris, vocês... O que vocês têm analisado em relação ao uso de preservativo nas relações? Em primeiro lugar, a banalização mesmo. Então, as pessoas, elas não estão mais tão preocupadas em usar o preservativo para a questão da prevenção. Então, é o que a gente vê nas unidades de saúde, até mesmo a procura do preservativo tem sido muito pequeno pela comunidade. Nós temos um programa de distribuição de preservativo e ainda apoiamos várias comunidades, inclusive prefeituras de cidades do entorno com o repasse de preservativo. E a gente vê, percebe que a demanda de procura da comunidade é pequena. Diminuiu bastante. E a vivência mesmo dentro da comunidade, a gente percebe que hoje se preocupa muito mais com a gravidez do que com a prevenção de determinadas doenças. E isso é um agravo muito grande porque todo mundo tem informação como se pega, como não se pega, mas mesmo assim parece que o medo deixou de existir. E tem DST que não AIDS também, né? Pois é, vale a pena lembrar um pouco o que o Antônio comentou, né? Porque para você tomar decisão, você tem que primeiro ter o conhecimento. E os trabalhos todos que o Ministério tem feito, na população geral aqui, mais de 95% sabe como pega e como não pega. Quer dizer, o conhecimento está presente. O segundo é ter acesso ao insumo. Insumo aqui, a palavra é estranha, o insumo, nós estamos falando preservativo, né? Até camisinha é disponível. Isso tem no SUS. O governo brasileiro é o maior comprador internacional de preservativo. Não só de preservativo, mas de outros produtos. Pois é, gel junto, né? Mas o preservativo é mais interessante porque 400 milhões por ano. Toda vez que eu ponho a mão no bolso, sai um preservativo fabricado no Brasil. Fabricado no Chapuri, na reserva Chico Mendes. 100 milhões de preservativos comprados pelo Ministério que vai nesse bolo. Quer dizer, o preservativo está lá. O que está acontecendo? Uma coisa que mostrou em alguns lugares é que o acesso ao preservativo, mesmo gratuito, não era tão simples. Havia lugar que recebia, diferente do arco-íris, mas recebia na prefeitura, para você pegar o preservativo e mostrar a identidade, por exemplo. Então, fizemos uma nova técnica recente. O constrangimento. Não tem burocracia, não precisa saber quantos, como, o que você vai fazer. Está lá disponível se usar. Ótimo, né? Então, esse é um ponto também que nós estamos cada vez mais aumentando essa discussão para facilitar. É suficiente? Ainda não. Porque mesmo com acesso, tem sido mostrado. Quando você olha duas avaliações, o copo meio cheio, é que 60% dos jovens na primeira relação sexual utilizam preservativo. O copo meio vazio, que 40% não utilizam. Quer dizer, 4 em cada 10, que é muito. É muito, né? Essa discussão, que pode ser mesmo, banalização, não precisa. E até a escolha, que é um erro, né? Fala, não, quando é que você usa? Eu uso quando parece que é arriscado. Quando é que parece que é arriscado? Pela cara, né? Pela cara. E outra coisa interessante, que muitas vezes começa muito bem a decisão, uma relação nova. Vamos utilizar preservativo. Passa dois meses, purifica o parceiro. Agora eu conheço bem, a pessoa é ótima. Não precisa usar mais. Então, você esquece o passado e começa o risco. Então, esses são os mecanismos intrínsecos desse processo. A grande discussão agora é o seguinte, temos de acentuar isso. Mas talvez a discussão mais importante nesse momento é pensar como é que você chega para oferecer o teste para as pessoas que hoje não sabem que estão infectadas. Talvez o Brasil tenha 250 mil pessoas que não sabem que estão infectadas. Acho que esse é um ponto crucial nessa nossa decisão. E muita gente não sabe também que no SUS tem esse teste gratuito. Isso daí vocês observam? Não, assim, é bem divulgado. O acesso, a testagem, a informação sobre a gratuidade. As pessoas sabem que tem o teste. Sabe, sabe sim. Então, todas as, principalmente os grandes centros urbanos, né? Já tem divulgado bastante essa questão de unidade de referência em testagem. Muitas vezes o interior fica prejudicado, né? Por exemplo, se você imaginar o estado de Goiás, né? Que é um estado muito grande e que poucas cidades do estado de Goiás têm serviço de referência em HIV-AIDS. Mas tem um facilitador nas prefeituras mais distantes desses centros, né? A questão da testagem rápida. É, posso comentar um pouco sobre isso. Então, assim, são situações que muitas vezes facilitam até muito mais do que quem mora num grande centro urbano que para receber o resultado demora 15 a 20 dias. Lá eles recebem em questão de horas. Mas a testagem rápida, ela está em todos os municípios que não tem centro de referência? Então, esse fica o ponto, talvez, principal que você falou muito bem, que não é só para HIV, né? Cada vez que a gente falar sobre testes, nós estamos falando sobre testes para HIV, pelo menos para sífilis e para hepatite. São as três que acompanham o sexualmente transmissível. E a decisão do Ministério foi, já há um tempo, investir no chamado teste rápido. O teste rápido é diferente do outro, é que em 30 minutos você tem o resultado. Ele é tão fidedigno quanto o outro. Ele é fácil de fazer, é fácil de decidir, a resposta é na hora. Praticamente na hora. Tem várias vantagens. E o que foi decidido esse ano, e para o ano que vem, o Ministério está adquirindo 8 milhões de testes. Sendo que quase 4 milhões só para a rede Segonha. Porque a nossa busca agora é acabar com a transmissão da mãe para o filho, a transmissão vertical. Porque o Brasil já teve uma vitória enorme, 45% de queda. E nós estamos decididos, junto com a AMS, que até 2015 você interrompa essa transmissão, quer dizer, menos de 1%. Então, o teste rápido faz diferença, sim. E não é só em pequenas cidades. Está começando a ter, já está começando, tem vários locais que já tem. Ele não é panaceia, porque ele tem um complicador que, naquele momento do teste, o aconselhamento pré-teste e pós-teste é feito naquele momento pelo mesmo profissional que está tratando da pessoa, está cuidando da pessoa. Então, nós estamos treinando, temos um treinamento intenso. É quem vai dar o resultado, que é um choque. É, realmente, mas para a pessoa mesmo que, quer dizer, para pensar para o indivíduo, né? O departamento decidiu e tem feito isso, nós estamos abrindo cada vez mais o teste de situações para chegar nas pessoas. E o Brasil tem uma experiência espetacular, né? Que é não só nos CTAs, mas tem um trailer montado, hoje ele está funcionando, no parque da cidade, que é para chegar perto das pessoas que têm mais risco. O teste é feito lá na hora, o teste é rápido. É uma vantagem absoluta, se você pensar que não precisa voltar 20 dias depois, você não volta, é difícil, o médico não está lá, a pessoa que atendeu é outra. E é uma agonia, esse tempo espera, né? Agonia, agonia interessante. Para quem tem, por exemplo, uma relação sem usar camisinha e acha e fica com alguma dúvida. Mesmo em qualquer história, fala, será que 20 dias, um ano atrás, aquela vez que aconteceu? Mas nós entramos num outro ponto, que é, nós falamos que a pessoa chegou para fazer o diagnóstico, mas como é que você chega para fazer o diagnóstico? Primeiro pode ser decisão, pode ser uma coisa para falar com todos os telespectadores. Vale a pena que nós saibamos, né, Antônio? Se você está infectado, vão tratar. Se não estiver infectado, é um momento ótimo para falar sobre prevenção. E outra coisa é falar para os meus colegas médicos, profissionais de saúde. Oferecer o teste, não só HIV, mas sífilis e hepatite, conversar sobre sexualidade. Nós temos muito medo disso, né? É muito possível que você, sadia como você parece, você vai na sua ginecologia e ela te pede hemograma, colesterol, triglicérides, glicemia. Mas discutir com você HIV, tem um certo constrangimento na ação de quebrar isso, porque não tem nenhum julgamento nisso. É bom que saiba que você está infectado ou não em situações como essa. Isso é muito comum, né? O médico, nesses exames que a pessoa faz anualmente ou quando tem algum problema, realmente não considerar isso, né? Se a pessoa não está num grupo de risco, ou mesmo que esteja. Pois é, então é bom você ter levantado esse... Quer dizer, grupo de risco não existe mais, né? Você tem situação de vulnerabilidade acrescentada, mas o que eu falo, eu, para os meus pacientes, é o seguinte. Se você teve relação sexual sem preservativo, você entrou numa situação de risco. Pode ser pequena, mas é real. Existe a situação de risco, não o grupo de risco. Não o grupo. Quer dizer, é claro que você pode ter mais situações, nós falamos sobre os jovens, né? Se tem mais parceiros, para ter mais situações, é como se comprasse uma loteria, né? Com vários números. Então, é importante que, se houver situação de risco, serve até para discutir tudo, né? A sexualidade é ampla quando eu chegar para você, se é minha paciente que vem me procurar. Até para tratar outra coisa, em tratar uma dermatite qualquer, eu puxo o assunto. E te ofereço, não obrigo, não faço de rotina. Te ofereço, olha, será que não vale a pena? Você fala que não... Agora, deveria ser de rotina? Não. Um check-up anual? Não. Não, rotina... Só numa situação, numa conversa, vendo que a pessoa entrou numa situação de risco. Mais ou menos, porque o risco da rotina, realmente, é se tornar compulsório. Quer dizer, chegou, eu peço, nem converso. Agora, oferecimento, de maneira correta, ele tem que ser mais frequente. Se quiser chamar isso de rotina, desde que bem orientado, pode ser um caminho. Nós temos incentivado os profissionais de saúde a trazer essa discussão em cada oportunidade, principalmente, nós conversando aqui, tudo isso é SUS, nós estamos falando, né? O tratamento é SUS, o medicamento todo ele é SUS, o acesso aos insumos todo pago pelos nossos impostos. Então, é um momento ótimo da gente incentivar que isso aconteça mais frequentemente. Antônio, então, essa questão, por exemplo, do diagnóstico precoce é fundamental aí para um tratamento. E o não diagnóstico, um diagnóstico tardíaco, leva muito à morte? Com certeza. Beleza, no início da epidemia, o que acontecia era o teste, o diagnóstico já vinha com o adoecimento. Então, era muito comum o paciente, sabendo o diagnóstico, já ter a necessidade de tomar os medicamentos naquela época já disponível. E a sobrevida após o diagnóstico era um prazo muito pequeno. Então, hoje, um dos fatores que eu vejo mais positivo é que cada vez mais o diagnóstico tem sido mais precoce. E essas mortes, boa parte são de pessoas que não procuraram, não se testaram? Olha, tem vários fatores, né? Porque, como já falamos anteriormente, a questão da adesão ao tratamento é um dos fatores. Um dos fatores é a questão... Tem muita gente que desiste de tratar? É, porque o tratamento traz efeitos colaterais que dificultam muito a vida do paciente. E muitas pessoas não têm essa disciplina de tomar todo dia, naquele horário, para o resto da vida, um medicamento, e acabam desistindo no meio do caminho. Então, essa pessoa, ela tem mais probabilidade de adoecer de AIDS e morrer de AIDS. Então, essas pessoas que estão recebendo cada vez mais cedo o seu diagnóstico, têm uma condição e têm uma possibilidade de sobrevida muito maior. Com o acompanhamento adequado, ele vai possivelmente ter uma necessidade de entrar com medicação muitos anos depois do seu diagnóstico, né? Enquanto isso, ele está cuidando da sua qualidade de vida. A gente trabalha muito lá na instituição a questão da prevenção positiva, que é de paciente para paciente, que é a entrada na hora certa com o medicamento, que é trabalhar a importância da informação, do autoconhecimento de ser soropositivo, da questão da adesão ao tratamento, porque uma boa adesão ao tratamento também é uma forma de diminuir a transmissão do HIV, né? Tem dois pontos aí que você comentou que vale a pena repetir, redundar, né? O primeiro é a história do diagnóstico tardio. Não é só no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, chamado desenvolvido também, talvez 30% do diagnóstico seja tardio. Quer dizer o seguinte, 30% das pessoas que começam a tomar medicamento, estão começando, como naquela época muito antiga, que chega com doença, ou então com um marcador que chama CD4, com a célula que a gente conta para saber se o resultado imunitário está bom, baixa. Então, esses têm um risco muito maior, evidentemente, de chegar, não resistir mais tempo, mesmo com medicação eficaz. Às vezes chegam já com uma tuberculose ou com alguma outra... Uma chamada doença definidora de AIDS, que pode ser várias delas, inclusive cânceres ou doenças graves, gastos intestinais, sistema nervoso central. Então, esse é um ponto importantíssimo, que talvez seja esse repetindo aquilo, é preciso diagnóstico a precoce. O segundo é sobre, se um paciente chega no meu ambulatório, eu como médico, e fala, está no Brasil, você foi diagnosticado de maneira correta, no tempo certo, se você tomar a medicação, eu posso quase afirmar que você vai sobreviver ao HIV. É claro que aí entra uma coisa que o Antônio comentou, que eu acho que é muito interessante, que o tratamento em si, hoje está muito mais simples, com três medicamentos por dia, todos os dias, a pessoa consegue controlar o HIV. Mas é todo dia. E mesmo que ele não desista do tratamento, o grande risco é tomar irregular. É mais arriscado que eu não tomar. Ele fala assim, olha, hoje eu vou sair à noite, vou beber, então não vou tomar medicamento, que não pode misturar. Em vez de ele não misturar o álcool, ele não mistura o medicamento. Se ele tiver um bom acesso ao médico, ao profissional de saúde, ele pode conversar sobre isso. Eu falo com ele, olha, mesmo que você vá beber, tome a medicação. Eu preferio que não beba, mas se beber, tome a medicação. Então, isso aí justifica... Pode, claro. Tudo na vida pode, desde que maneira correta, sem ser exagerado. E o mais importante disso aí, mostra muito bem que é necessário ter um cuidado de saúde adequado, porque não é apenas eu diagnosticar, receitar e falar, agora você toma. Essa interação, ela tem que ser de maneira melhor. E o HIV AIDS está trazendo para o SUS esse exemplo, né? Quer dizer, se é necessário isso para HIV AIDS, é necessário para qualquer patologia. Com certeza. Para o diabetes, para a asma, para o colesterol elevado. Quer dizer, se a relação não for na hora acesso fácil, o risco é que você não tenha uma manutenção da adesão, qualquer tipo de tratamento. Quer comentar ainda alguma coisa? Vale a pena ressaltar essa questão da importância da vinculação do paciente com a rede de saúde e com o seu médico. O médico, ele não pode ser visto como o meu tutor. Ele é o meu parceiro. Então, assim, essa questão do medicamento, de uma boa adesão, tudo isso, ele pode ser, começa dentro do consultório médico, com a boa vinculação, com a boa negociação. Tem muitos pacientes que não conseguem tomar o remédio de manhã, então negocia com o seu médico, para qual o melhor horário, né? E consensuar uma agenda junto com o seu médico, né? Para que ele tenha possibilidades maiores de ter uma boa adesão, né? E para ter um controle melhor da sua saúde. Nós já estamos recebendo perguntas de telespectadores. Mário Souza, de Barreto, São Paulo, quer saber por que o Ministério da Saúde não faz campanhas mais apuradas com relação ao erotismo. Como fazem as empresas de cerveja? Não seria uma forma mais aguda de atingir o público-alvo? É interessante que eu tenha uma visão até o contrário dessa. Não sei qual é a intenção dele falar sobre erotismo, porque o que tem acontecido é exatamente o oposto, né? Quer dizer, levantar o erotismo em praticamente toda a propaganda da televisão, desde medicamento para unha do pé até venda de eletrodomésticos, você tem sempre um processo erótico envolvido que não tem nenhum sentido se você não está discutindo especificamente. Então, na minha opinião, não sei o que o Antônio pensa disso também, na minha opinião é que não. Acho que a gente tem que pensar em uma ligação diferente com a história, sexualidade da pessoa. Você quer comentar alguma coisa, Antônio, sobre isso? Não? Jean de Uberaba, Minas Gerais, quer saber, você é portador de hepatite C e HIV e não toma nem remédio, porque sua carga viral é normal. Com o tratamento da hepatite vai sentir muita dificuldade, como emagrecer, etc. Gostaria de saber qual o tratamento para a hepatite e se você terá alguma reação. Uma pergunta boa da minha conterrânea mineira, lá de Uberaba. É do Jean. Do Jean, meu conterrânea. Isso. Quer dizer, o tratamento da chamada co-infecção hepatite HIV é feito muito precocemente. Muitas vezes mesmo com assintomática, com CD4 bom, já está indicado. Eu acho que vale a pena que ele consultar se ele está em um lugar que tem um centro de referência muito bom. O tratamento, ele tem efeito colateral com qualquer um, mas ele pode ser muito eficaz e tendo a co-infecção é preferível que trate precocemente. Da Edson de Brasília, quer saber se existe uma pesquisa do Ministério da Saúde sobre as formas de contágio para que as políticas de prevenção sejam mais eficazes. Tem, né? Isso é até o que eu comentei, que as pessoas sabem. É bom, talvez repetir, se isso tem dúvida, né? O HIV pega por contato com líquidos corpóreos, somente sêmen e secreção vaginal, contato com sangue e da mãe para o filho quando não cuidado em relação ao tratamento. Não pega por beijo, por solidariedade, por ficar junto, dormir junto, usar o mesmo sabão, a mesma toalha ou comer no mesmo prato. Maria de São Paulo, ela tem um ano e meio de tratamento, ela tem lipodistrofia, ela quer saber se tem tratamento e como evitar essa perda de tecido tão rápida. Tem, até não é muito comum nesse tempo curto, não. Não sei se ela está na São Paulo Capital, se for na São Paulo Capital, tem dois, pelo menos três ou quatro desses grandes centros lá que atendem muito bem. Eu estava comentando com o Antônio antes da gente começar que a lipodistrofia, ela é um processo que a gente chama de multifatorial, quer dizer, são várias causas, né? Várias delas, entre elas o tratamento e a infecção chamada crônica, que é a infecção pelo HIV, mas está relacionada com hábitos de alimentação, com história familiar, com idade e com sedentarismo. Então, tudo isso tem de ser um processo que tem de ser feito junto e há tratamento, sim, para os efeitos da lipodistrofia. A lipodistrofia é deformações com perda, geralmente perda de gordura em situações que ficam muito aparentes. Há métodos, inclusive, em São Paulo, principalmente, em locais onde o SUS tem esse serviço. O Renato de Indaiatuba, São Paulo, ele acredita que o problema da AIDS atinja mais os homossexuais e drogados. Ele acredita que as pessoas estão sem objetivo e, por isso, se autodestroem. Isso é verdade? É com certeza, Antônio. Com certeza, não. Eu acho que a AIDS é um problema de todos. A população, em geral, está vulnerável de acordo com suas relações. Nem todos os homossexuais que se descobrem com HIV são pessoas drogadas e são pessoas que não têm perspectiva de vida. Isso são mitos e preconceitos. A AIDS, apesar de já termos mais de três décadas de epidemia no mundo, a AIDS ainda sustenta os mitos antigos e continua a gerar novos mitos. Essa questão da AIDS ser uma doença só de homossexual, isso é histórico. E agora vem a questão de homossexuais, drogados e que não têm perspectiva de vida. Isso não é verdade. Isso é mais um mito que se cria com relação à epidemia. Então, são as relações que tornam as possibilidades maiores de se infectar pelo HIV ou não. Isso aí nos joga exatamente na discussão sobre preconceito. Que é a campanha desse ano do Ministério. Deu até uma puxada nessa história, porque o preconceito ele traz exatamente isso. Ele acaba tentando mostrar que certas pessoas, certos grupos são culpados de situações onde nós todos estamos expostos. Eu acho que a nossa grande luta é exatamente essa, pensar que o sexo é uma situação que nós todos vivemos, uma coisa prazerosa, a doença sexualmente transmissível é outra. E as pessoas acabam misturando isso, evidentemente tem a parte do preconceito que vem de histórias pessoais, a história de religião, que muitas vezes fala isso, que isso é pecado, foi o pecado que trouxe. Mas realmente, clarissimamente, a nossa campanha até fala isso. HIV e AIDS não têm nenhum preconceito. Qualquer situação de risco, se tiver contato com uma situação onde existe o HIV, se usando droga ou não, se sendo homossexual ou não, se sendo... Qualquer atividade que você tiver, se a relação sexual acontecer, você está arriscado. Agora, a cada ano, o foco é num determinado público. Cresceu muito entre as mulheres, se falou da feminização da AIDS, aí se fez muitas campanhas voltadas para as mulheres. Depois, o pessoal mais velho, porque não tinha o hábito de usar camisinha, não iniciou a sua vida sexual usando camisinha. E agora, novamente, essa questão dos jovens homossexuais. A incidência no público em geral jovem, a AIDS diminuiu. E agora, nos jovens gays, de 15 a 24, aumentou. Por que esse aumento? Eu posso até responder com duas respostas. A primeira, por que campanhas para essas situações? É uma coisa que a gente tem discutido muito, que a campanha, eu vou usar a metáfora que o ex-presidente Lula gostava, é igual um jogo de futebol. Ela levanta a bola para que a gente jogue o ano inteiro falando sobre o mesmo assunto e cada vez mais. O que chama mais atenção, eu tenho cobrado muito dos colegas da mídia, porque nós só viemos nesses programas ou no carnaval ou no primeiro de dezembro, quando, na verdade, o processo é anual. Então, tanto para vocês, que deviam nos chamar mais, quanto para nós, como gestores, nós, como trabalhadores de saúde, o processo é o ano inteiro. É só uma chamativa. Chamamos HIV. Agora, por que jovem? E por que gays? Bom, já está mostrado epidemiologicamente, nos achados de casos de AIDS. No mundo inteiro, está mostrando que os jovens têm tido mais casos. Na população homossexual, mais do que os não homossexuais. Por que? Bom, em algumas das razões, o preconceito está aí no meio, porque a dificuldade de acesso, inclusive situações onde a pessoa se vê de maneira diferente, porque o preconceito da sociedade é grande, pode ter mais dificuldade de chegar até no diagnóstico. E o outro, realmente, que por razões, vamos chamar, fisiológicas, a transmissão do HIV, apesar de ela acontecer em qualquer relação sexual, é mais eficaz em certas situações, uma delas é o sexo anal, não protegido. Então, possivelmente, isso está associado. Nós estamos falando da banalização do sexo, diminuição da utilização do preservativo, o número de parceiros que o jovem, tanto hétero como homossexual, tem mais, e fisiologicamente, esse excesso... Mais facilidade na transmissão. Mais facilidade de transmissão pelo sexo anal não protegido. Então, voltar ao fato. Precisamos usar preservativo todas as vezes. Diga, Antônio. Eu conheço as duas categorias, né? Eu conheço, eu tenho uma interação muito grande no meio homossexual, mas também no meio heterossexual. É uma coisa muito interessante que o jovem homossexual, hoje em dia, ele não precisa mais ir nos ambientes frequentados exclusivamente por homossexuais em busca de paqueras e relações sexuais. Hoje, o homossexual, principalmente jovem, está muito mais nos ambientes considerados heterossexuais do que mesmo nos põe de, tradicionalmente, homossexuais. E as relações, elas se misturam. Então, assim, tem... Você fala da bissexualidade crescendo. Da bissexualidade. Então, assim, hoje o jovem, ele tem muito mais facilidade de prática de sexo com o mesmo sexo do que se tinha anteriormente. Então, assim... E o sexo se iniciando cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo e cada vez mais, digamos assim, não vou nem dizer banalizado, é mais comum entre as pessoas, né? E assim, mas isso acontece, a frequência e a quantidade de sexo, ela aumentou. Ela, é claro que ela torna-se mais disponível, mas também isso acontece nos meios de jovens heterossexuais. Então, assim, a prática de sexo sem proteção entre homossexuais aumentou, mas também entre heterossexuais também eu colocaria no mesmo nível. como o doutor Greco falou, as vulnerabilidades das relações é que traz a possibilidade de uma infecção, de um número maior de infecção entre essa população. Agora, te preocupa, por exemplo, esse novo dado que preocupou o Ministério da Saúde, tanto que a campanha está sendo voltada para esses jovens, né? Te preocupa que essa informação recrudeça o preconceito em relação aos homossexuais? É, assim, com certeza. Com certeza. Eu acho que os homossexuais têm que fazer uma nova mobilização, porque nós sabemos que a luta contra a AIDS no mundo começou dentro dessa população. e, mais uma vez, eu acho que os homossexuais têm que se organizar e enfrentar mais essa possibilidade de uma revanche na questão do preconceito, né? Porque se está aumentando, por que está aumentando? Principalmente nessa categoria que em um determinado momento... Liderou a luta contra a AIDS. Liderou, mas em outro momento houve uma diminuição. Então, assim, e o preconceito pode trazer uma nova possibilidade de segregação dessa população. Então, os homossexuais têm que se mobilizar e levar cada vez mais informação para esse... É, essa é uma situação que a gente vive com muita intensidade no departamento, no ministério, né? Porque se nós temos um país onde a gente chama que a epidemia é concentrada. Concentrada quer dizer, ela tem situações onde tem muito mais vulnerabilidade, que é principalmente homossexuais, profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis. Se há mais vulnerabilidade, há maior número, acontece o risco mesmo de alguém falar... Então, esses grupos são aqueles que são não só os que têm mais, mas são os responsáveis. Os que fazem proliferar a doença. Exatamente. Então, nós temos discutido isso muito, inclusive, utilizando muito a participação enorme do movimento social dentro das estruturas do departamento para que nos ajudem, que esse enfrentamento seja de maneira correta para você não trazer de volta aquilo que era a coisa horrorosa do início da epidemia. Doença de gays. Exatamente. E não é nada disso. Então, nós temos tido esse cuidado enorme. Quer dizer, lidamos sim. Por isso que se você ver a campanha desse ano, ela fala sobre preconceito numa situação até mais genérica, né? Ela não é preconceito... Vamos acabar com o preconceito, né? A AIDS não tem preconceito. Aí você usa como argumento para dizer... Isso tem de ser melhorado. Tem até uma esloga dentro do arco-íris, que a gente... nós vivemos isso já há muitos anos. O preconceito é uma doença, a cura só depende de nós. Então, assim, nessas três décadas de epidemia, conseguimos muitos avanços, né? Tanto no meio científico como na questão hospitalar, mas o preconceito continua o mesmo. Quer dizer... Discriminação, ela é generalizada no trabalho, né? É, assim, olha, eu quero chamar a atenção para coisas importantes. Por exemplo, o preconceito é um fator de vulnerabilidade para a infecção pelo HIV. Porque a partir do momento que você acha que AIDS é um problema do outro, você se torna vulnerável. E o preconceito tem cura, mas a cura é uma mudança interna. Isso só depende da gente. Pois é, onde é que nós vamos lidar com isso? Porque você fala, mas preconceito, preconceito, como é que a gente acaba com o preconceito? Ele é muito difícil de acabar, né? Nós podemos começar primeiro a acabar com a discriminação. Que essa pode ser controlada. Sim, aí é por legislação... Legislação e estar do lado. Então, não podemos entrar num ponto que nós acabamos nem tocando, que é a história de começar a discutir sobre isso, em uma situação muito mais precoce, não é nem com a população geral, é com o jovem, né? O jovem mesmo. Então, existe um programa, que é uma associação entre o Ministério da Saúde e Educação, que chama Saúde e Prevenção nas Escolas, que trouxe várias polêmicas. Ah, sim, a máquina que... Inclusive, a máquina que era o menos importante, porque a discussão, e eu posso até desafiar a nós três, talvez muitos telespectadores, se alguma vez na escola discutimos sexualidade. Provavelmente não, nós aprendemos por razões muito mais difíceis. Agora, na televisão, mas antes era de outras maneiras. Sim, as aulas de educação sexual eram piadas. Era piada, exatamente, no sentido estrito, não era piada mesmo, né? Quer dizer, realmente, se nós conseguimos levar para essa discussão dentro da escola, discutir sobre preconceito, você modifica até uma outra coisa, que é a violência, né? Porque o preconceito, ele traz discriminação, discriminação traz violência e fica um ciclo vicioso que agora, olha, só qualquer dia que você olhar em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, tem gente... Homofobia e... Homofobia, violência doméstica, violência com mulher, quer dizer, tudo... Quer dizer, realmente, se nós conseguimos convencer que é necessário que isso aconteça, acesso a preservativos, sim, idade baixa, a partir dos 13 anos, que é quando começa o sexo. Discutir sexualidade muito mais precoce, porque isso mostra que as pessoas diferentes são iguais. Acabar com esses programas que chamam de humorísticos na televisão, que é outra coisa que incita a violência, né? O programa de humorismo fala da pessoa que é feia, que é gorda, ou que é homossexual. E acha que tem humor nisso, quer dizer, incita, fala, eles são mesmo, então são piores? Quer dizer, nosso caminho é muito mais tortuoso, mas nós temos um papel juntos, né? Nós temos três situações aqui. Um responsável para a energia, você com essa mídia importante, eu, nesse momento, como gestor, mas sou médico, sou cidadão, de juntar esforço para lidar nesse ponto. Não é, Antônio? E o que que você acha que precisa avançar, né? A gente teve muitos avanços aí na luta contra a AIDS aqui no Brasil. O que que você acha que precisa avançar, Antônio? Olha, o seguinte, o Brasil é um país imenso. Temos mais de 5 mil municípios e 27 estados. todos comandados por pessoas, muitas vezes, com ideologia diferente do governo federal. Então, eu estava comentando agora há pouco, é que o SUS, de fato, ele tem que acontecer. Nos três níveis, como a lei determina. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Eu acho que, a partir do momento em que a responsabilidade na luta contra a AIDS for igual, for conjunto, aí eu acho que as ações, elas começam a se tornarem mais eficientes. E você acha que dentro do sistema de saúde ainda existe preconceito dos próprios profissionais de saúde? Também é um trabalho que tem que ser feito? Olha, a política de AIDS, a política de AIDS, ela não vem sendo cumprida na íntegra. Nós temos o governo federal que tem o seu papel e vem cumprindo bem. Nós temos os estados que, muitas vezes, por exemplo, é muito comum a gente saber que algum estado, algum município, recebe recursos de programas específicos para a AIDS e não aplica esses recursos. Isso implica em que? Em menos prevenção, em menos educação, em menos insumo, em menos assistência. E isso são fatores que tornam vulnerável o aumento da epidemia. Só que no Distrito Federal, vou dar como exemplo, tem mais, aproximadamente, seis milhões de reais que teria que ter sido gasto ao longo de três anos na política de AIDS e esse recurso está parado lá e não se mexe. Então, a população é que se torna vulnerável diante dessa situação. Então, assim, vamos assumir a política de AIDS na íntegra. E eu não estou falando só da saúde, não, porque quando se pensa em AIDS, se pensa diretamente na saúde. Todas as faixas governamentais têm a sua responsabilidade na luta contra a AIDS. É a educação, é a saúde, é o Ministério das Cidades, é o Ministério do Esporte. Todas as faixas têm que ter e assumir a sua responsabilidade no enfrentamento da epidemia, porque, afinal de contas, é responsabilidade de todos nós. Doutor Giseu, o Antônio levantou um ponto que me parece que o Ministério também está debruçado, que é essa questão de aprimorar a gestão do próprio SUS. É verdade, porque se pensar que, quando eu olho o programa brasileiro, isso que o Antônio vive, que eu vivo junto nessa história, que é um programa exitoso do ponto de vista geral. É um exemplo para fora do Brasil, é um exemplo para dentro do Brasil, a discussão é enorme, mas, olha, tem muita coisa para ser aperfeiçoada mesmo. Tanto assim, nós já comentamos, olha, apesar de, como eu comentei, tudo no SUS, nós temos 215 mil pessoas em tratamento, que recebem 20 medicamentos diferentes, sendo 10 deles fabricados no Brasil. Um por quebra de patente, o outro porque não foi reconhecida a patente no país. 400 milhões de preservativos, gel, carga viral, CD4, tudo pelo SUS, parece que estava tudo resolvido. Mas nós estamos falando de um país continental mesmo. Qual o Brasil que a gente fala? O Brasil aqui da... Tem a interiorização da doença. E mesmo quando eu vou pensar, não nem chegar tão longe, sair de Brasília, 40 quilômetros daqui, é outro mundo, não é? Eu estou aqui em Brasília há um ano e meio, mas eu posso repetir para outros lugares onde eu morei há muito tempo, que é Belo Horizonte, sair 30 quilômetros de Belo Horizonte, está em outro país. Quer dizer, se você colocar isso tudo numa estrutura só, nós vamos precisar de fazer uma coisa que talvez fosse a minha fala final. Nós temos que discutir sobre os determinantes sociais onde isso acontece. Como é que você melhora a condição da população que começou nesses últimos anos, de melhorar a qualidade, capacidade de falar assim, eu pago, eu tenho direito. Eu tenho um SUS que é ótimo, mas eu tenho direito a ter que ele funcione bem. E é a fala do ministro Padilha, e está acontecendo a Conferência Nacional de Saúde, que é importantíssimo. Que acesso ao SUS é o tema. Acesso ao SUS com qualidade. Que acho que é essa que nós temos que cobrar. O imposto está sendo pago. O SUS, sem ele, nada desse programa brasileiro teria acontecido, nada, zero, sem essa capitalização, nesse sistema tão enorme, cheio de problemas. Então, sem pensar agora, está estruturado, está fazendo 23 anos agora, em 88, em 2018, em 2011, é torná-lo agora realmente de maneira correta, mas virá com a cobrança, como as ANGs fizeram em relação a HIV AIDS, vai ter que fazer em relação à saúde. Aí eu concordo com você também, não é saúde só, tem direitos humanos, tem educação, que está muito ligada, são muito imbricados no departamento, entre direitos humanos e educação, para fazer isso juntos. Então, acho que tem um caminho duro a percorrer, que tem que fazer de maneira séria e cidadã. E como o governo pensa em enfrentar esses novos desafios também, que estão colocados aí por esses últimos dados? Eu acho que o primeiro é a história do diagnóstico, facilitar que as pessoas tenham acesso de maneira correta, porque se você diagnosticar precoce, e a pessoa for tratada no tempo correto, ela vai sobreviver. E já foi mostrado vários trabalhos, que se baixa a carga viral, quando você trata a pessoa, o vírus quase desaparece, você tem a chance de evitar que outras pessoas se infectem. Então, é um processo que está imbricado, e esse é o investimento do departamento. Antônio. Então, é isso. Bom, eu vou dar, o nosso tempo está se esgotando, eu vou dar dois minutos para cada um, para considerações livres, para vocês darem o recado que vocês quiserem. Antônio, por favor. Vai lá, Antônio. Bom, o SUS é o maior programa de transferência de renda que nós temos no nosso país. Mas o SUS não funciona simplesmente na esfera governamental. Precisa que cada vez mais a sociedade se empodere e tome posse do SUS, porque o SUS é extremamente importante, como o doutor Grego falou, nada disso aconteceria, esse programa não seria, com todas as dificuldades que nós temos hoje, ele não seria reconhecido como o melhor programa de combate à AIS do mundo. Então, é preciso que as pessoas tomem consciência, a sociedade inteira, tomem consciência de que o SUS é responsabilidade minha. Eu não sou simplesmente o usuário do SUS, eu sou corresponsável pelo SUS. Então, dentro do Grupo Arco-Íris, a gente incentiva muito a questão de capacitações em controle social e participação em espaço de controle social. Nós temos pessoas e voluntários espalhados nos conselhos regionais, que em estados seriam conselhos municipais, temos participação no Conselho Distrital de Saúde, para que a gente possa, de fato, fazer com que o SUS aconteça. Mas é preciso que o gestor, o trabalhador do SUS e a sociedade, a população em geral, ela tome essa consciência. E, para a população em geral, principalmente para os nossos jovens, que estão começando a sua vida agora, a consideração que eu tenho a fazer de que cuida da sua vida, tenha mais responsabilidade. E eu estou falando isso como pai, eu sou pai, eu tenho meus filhos, já estão todos criados, graças a Deus, e não se afetaram, não se infectaram pelo HIV na sua fase de juventude, graças a Deus. Mas ainda estão vulneráveis, todos estamos vulneráveis. E essa população tome responsabilidade, o conhecimento existe, o insumo está disponível. Então, assim, não vamos fazer com que a nossa vida seja tão curta, porque é tão bom viver. Então, é essa a mensagem que eu tenho, que passava para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Bom, além de concordar com a Antônia, praticamente tudo que ele comentou, eu penso que é uma mensagem que pode ser falada, que é exatamente essa, que hoje, para se pensar em uma vida sexual feliz, tem que ser uma vida sexual protegida. Se for para falar uma coisa bem simples, para atingir nós todos, né? E proteger hoje é proteger a você mesmo, esperar que o outro vá te proteger, esperar que o outro precise saber se ele está infectado ou não. Você tem a capacidade, e aí entra a coisa da emancipação, eu sou capaz, eu posso enfrentar, eu podendo enfrentar, eu vou negociar cada vez que uma situação dessa chamada de possível risco chegar na minha frente. E lembrar que com isso, nós vamos conseguir fazer uma coisa que é exatamente o controle real da epidemia. Hoje nós mostramos que, apesar de estar muito bem, falta muito para atingir. E esse atingimento tem de ser uma parte dela também cobrada do sistema público. Nós estamos falando do SUS, nesse momento representando o gestor, representando o Ministério da Saúde, o que está sendo feito no Brasil é a obrigação. Se tem imposto, o imposto tem de ser revertido. Se está pouco, tem de ser cobrado mais, que a gente faça mais. É uma mensagem que fique, além de parabenizar e manter completamente disponível o departamento, a minha pessoa. Faremos mais programas sobre o tema. Mesmo fora do 1º de dezembro e do carnaval. Muito obrigado, viu, por esse convite. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a luta contra a AIDS. Agradecemos a presença de nossos convidados, Dirceu Greco, diretor do departamento de DST AIDS, hepatites virais do Ministério da Saúde, e Antônio Lisboa, vice-presidente do grupo Arco-Íris. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br E pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. Mas nós encerramos o programa de hoje com um filme da campanha A AIDS Não Tem Preconceito. Previna-se. Aproveitando o Dia Mundial de Luta Contra A AIDS, queremos saber Você é Ele é E eles não Ele esconde, mas é Já ele não é não Ela não admite, mas é Ela não, nunca Ele é Não assume, mas é E você, é? Você é preconceituoso? A AIDS Não Tem Preconceito A AIDS É Legenda por Sônia Ruberti